Precisa para ver se localiza o suspeito. Um homem de 20 anos foi preso com mais de 6 quilos de cocaína no aeroporto internacional de Belo Horizonte. A droga seria levada para Lisboa, Portugal. O jovem foi abordado quando tentava embarcar para Lisboa com a mala cheia de droga. Os pacotes de cocaína foram embalados. Em nenhum deles foi lacrado a marca de uma empresa europeia de luxo. O preso disse que entregaria droga na capital de Portugal. Ele vai responder pelo crime de tráfico internacional de drogas. Essa é a segunda apreensão de drogas em bagagens no aeroporto de Confins em dois dias seguidos. Na terça-feira, outro homem foi preso com 8 quilos de rachixe em sua mala.